Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Miseara, eu vim gravar o deckzinho pra vocês, que eu joguei no sábado, dia 21 do 5, na Duel Shop, eu fiquei... Eu perdi no top 8, na verdade, né? Eu passei com 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, e perdi pra Soul Soul no top. Mas eu gostei bastante do deck, eu montei ele um dia antes, nunca tinha jogado de zumbi dessa forma, zumbi Eldritch, mas o deck foi bem legal, mas espero que vocês deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos, e deixem um comentário aí pra poder ajudar a divulgar mais o canal aí, tentar trazer mais vídeos pra vocês. Bom, vamos lá, eu vou mostrar o deck, o deck tem 42 cartas, e vou explicar o porquê de algumas escolhas. Ele tá um pouco diferente do que o pessoal tá usando hoje, mas eu prefiro usar a engine de zumbi world de main em vez de side, né? Aí eu vou pro primeiro starter do deck, que são 3 unizombi. O primeiro efeito de descarta da mão foi o que eu mais usei, porque o efeito de discard é custo, né? Você descarta uma carta da mão, escolhe monstos no campo, e se isso acontecer, você aumenta o nível dele e você só pode atacar com monstos zumbi. Essa questão, essa rescrição é tranquila, e o outro efeito é que você dá um foolish e também aumenta o nível. Só que o foolish não é custo, mas o efeito da mão sendo custo, ele é muito bom e ele ajuda bastante. Principalmente porque as cartas eldritch trigam no cemitério. E aí, por exemplo, eu usei um florescer brilhante, e muitas vezes, normalmente no deck puro, você traz só o barredrote. Porque essa carta é o seguinte, se ele é enviado pro cemitério, só pode banir essa carta como custo e adicionar um monstro zumbi de nível 5 ou mais o deck à sua mão. Se você controlar o zumbi ward, se você ou o oponente tiver o zumbi ward, em vez disso você pode fazer especial desse monstro. E aí tinha as vezes que eu dava efeito dele, com o zumbi ward ativo, e trazia o próprio lord pra as traps trigarem, e eu poder ativar as outras spells que vocês vão ver, ou até menos pra buscar o lord na mão e você enviar com mais spell e trap e tirar uma coisa do oponente. Então foi bem bom essa escolha. Aí eu usei um barredrote, que ele é... ele é um foodgate sozinho, né? Aí eu usei uma banshee, eu queria usar duas, mas eu acredito que uma só foi o suficiente. Vocês vão ver mais pra frente a quantidade de zumbi ward que eu usei, mas uma foi o suficiente. Então é tranquilo usar uma só, não precisa usar duas não, tá? Ainda mais porque ela tem o efeito de kick do campo, e ela me salvou muitas vezes no campo, em um zumbi ward não tomar target. Isso é muito bom. Aí eu usei um mezuki, na verdade era pra ser a segunda banshee, né? Mas aí como eu não tinha, eu falei, ah, vou usar um mezuki porque ele vai reciclar qualquer coisa. Como eu tenho a zumbi ward, qualquer monstro no cemitério vai virar zumbi, eu posso reciclar um link, que eu já tinha feito ou algo do tipo. Decidi usar ele. Não cheguei a usar nenhuma vez o efeito de grave, ele veio na minha mão uma vez só, e foi contra a monarca na primeira rodada, eu dei normal o summon dele, então tipo, ele não fez o efeito de grave. Aí eu usei dois golden lord, dois é o suficiente, esse deck recicla muito ele, você consegue acessar ele de uma forma mais fácil, sem ser as traps, você consegue acessar pelo unizombi, você consegue acessar pela glow up. Então ele é bem fácil de trazer, então não precisa de três. Aí de head trap eu usei duas ashes, duas bellies, e o melhor delas é que elas são zumbi, então você consegue dar o efeito do barley drop em resposta. Porque são efeitos de zumbi ativados, isso é muito bom, isso é bem legal. Aí eu usei dois de decrow, e de monstro foi só isso. Aí de spell, né, eu usei duas zumbi ward, eu talvez troque pra uma só, porque duas, muitas vezes ela vinha muito na minha mão, e às vezes você não quer ela na sua mão, né, você quer ativar ela. Mas ela me salvou algumas vezes, por exemplo, eu tô usando super poli de main, e também por conta da glow up, ela resolve ela estando no campo, então isso ajuda bastante. Fora que ela estando no campo, o barley drop vai entrar em todo esse zumbi. Aí eu usei uma interruptoulo, que é qualquer carta nesse deck, uma khaled pra proteção, aí três super poli, que com a zumbi ward ela se torna uma carta muito forte, muito forte mesmo. Então, você tem que usar a super poli, e eu acabei usando poucas vezes ela, mas, por exemplo, na mirror match que eu empatei contra a eldish, ela foi bem legal. Porque você consegue pegar os bichos do oponente, as trevas dele tragam, enfim. Aí eu usei três cursed, que provavelmente eu vou trocar pra duas, e colocar um pouco mais de versatilidade, né, porque às vezes você vê duas na mão e é um pouco ruim. Então eu quero ver ela na minha mão, mas não duas, né, então talvez eu troque pra duas mesmo. Aí eu usei as cartas diferentes, né, eu usei uma destino branco, que ultimamente o pessoal não tá usando, mas como as cartas de eldish tem um plus, quando você tem o lodge em campo, esse plus nesse deck é muito forte, você consegue trazer barley drop, você consegue trazer banshee, você consegue trazer algum monstro do cemitério, por exemplo, você deu super poli, estar vivendo, por entino você dá o destino branco e traz estar vivendo se você já controla o golden lord, e lógico, se você tem a zumbi world, então ela foi insana, ela foi insana mesmo. Aí eu usei uma despertar negro, que ela não veio na minha mão nenhuma vez, e uma carta que foi muito forte, não só na mirror, mas em outras partidas que eu usei ela, ela realmente me ganhou jogos, que foi as sete cidades da terra adorada. Pra quem não sabe, ela é a fusão, né, ela é espiral de fusão, ela é uma fusão contínua, então eu posso fazer sempre, e o melhor dela é que eu não preciso fazer a fusão do eldish, eu posso fazer qualquer fusão usando monstros zumbis do campo ou da mão. E quando o monstro fusão entra pelo efeito dela, eu posso escolher um card setado do oponente, e ele vai ficar travado até a end phase, ou ele ativa na hora, ele não ativa mais, até a end phase, e mesmo se essa carta deixa o campo, isso ativa. E o melhor possível é que você pode dar sanguínea no turno do cara, a sanguínea vai embora, no seu turno você dá efeito, seta ela, aí você ativa por ser uma spell contínua, e você entrega o efeito e você pode fazer fusão todo turno, então eu particularmente gostei bastante dela. Aí de spell foi isso, e de trap foram três sanguíneas, né, porque não tem como faltar, principalmente nesse deck de zumbi ela faz um plus absurdo, porque você consegue trazer o barredrote do deck, isso é muito bom. Bom, três conquistador, tem que usar três, duas o Aquiano, aí vem as trap fruit gate, né, eu usei três rivalry, que com a zumbi world essa carta se torna bem mais forte, ela se torna três vezes mais forte, e duas skill drain e uma jude. Era pra ser a terceira skill drain, mas não foi disponível, aí eu usei duas e uma jude, e ela resolveu, quando ela precisou ela tava lá e ajudou. Por exemplo, neguei mais spell do que monstro, então ela foi melhor do que a skill drain, mas era pra ser a terceira skill drain. E aí esse é o main deck de 42 cartas, aí extra deck, tem uning spider, porque você tem que usar por conta das trap do lord, um link caribble, por conta da glow up, uma fênix, que eu gosto bastante disso, e um unicórnio, que também me ajudou bastante. A melhor carta do meu extra, que eu usei em quase todas as partidas, foi a sugadora, ela é muito forte, ela compra, ela pode tributar monstro do oponente, e eu gosto demais dela. Um vendred, que ele dá efeito na damage step, mas eu não cheguei a usar nenhuma vez. Aí de exige o combinho canhão, que tem que ter, né, talvez eu tire esse e use só o outro canhão que dá burn, e um plex, que também é muito forte. Aí de fusão, né, vem um fusão dos eldritch, e é muito forte, principalmente porque a sanguine, ela fala assim, você pode trazer eldritch monstro, então você, se você não tem o lord, você pode trazer ele. E eu acredito que ele é um lord, logicamente, melhorado, porque ele não pode ser destruído por batalha nem por efeito em nenhum momento, e ele já tem 3 e 8. Fora que ele tem um outro efeito de tributar um monstro do oponente, zumbi, um monstro zumbi no campo, e tomar o controle de um monstro do oponente. Se você tem um zumbi world, você pode tributar um monstro do oponente e pegar outro monstro, então ele é muito forte. Aí o dragão alma infernal, né, que é alvo pra super pole com a zumbi world, um peçanha, um pedraplante, um modragon e um wignister. Eu sabia que provavelmente ia ter salamangrete, inclusive foi um dos caras do top, mas eu não cheguei a usar. O que eu mais usei, na verdade, foram o lord e essas duas fusões que eu acabei nem usando, acho que uma só eu usei com super pole, que foi essa aqui, mas o Star Vivendo, por exemplo, eu fiz fusão usando o meu baledrote e eu acho que a glow up, ou a banshee, e fiz o Star Vivendo com a fusão do zeldrish, com a spell da fusão do zeldrish, então foi muito bom. Aí de side eu usei 2 token collector, porque ainda existe breve token, e ainda tem sol de sol, né, token eu perdi pra um. Aí 3 twin twister, né, pra remoção, porque você precisa também de remoção, né, porque senão não tem como. Às vezes você precisa se lidar com a setada antes de você começar a jogar, porque é um deck mais combo do que controle, né. Por mais que o meu extra deck tá bem limitado, não tem tantos síncros, né, não tem tantos lintos diferentes, ainda você precisa que, por exemplo, o unizombie passe. Então aí é bem bom, principalmente na mirva, por exemplo. Aí eu usei 2 highgeek pra você lidar com monstro e 2 arc role, porque eu não tenho a terceira highgeek, e a dark role no more, ela é ruim porque você não consegue matar. Então é melhor você dar uma dark role, o cara, o paniche nega, você dá outra e já era. E como o lord vem não podendo ser destruído por efeito, a dark role é bem tranquila. Aí eu usei 3 dimensional barrier, né, porque tem que usar, nesse formato até, cogitei em usar de main deck. E usei 3 do vírus epidêmico. Na teoria essa carta é muito boa, né, você, tanto na mirva ou com qualquer outro deck, você consegue usar, sendo primeiro muito bom, tributando um bom stutrevas. O grande problema é que você só consegue tributar o baledrote. E nem sempre você consegue trazer o baledrote tão facilmente, né, não é sempre que você consegue trazer. Não nesse deck, no caso, mas se você conseguisse trazer o baledrote com mais eficácia do que com esse deck, essa carta é uma boa opção. Bom, esse foi o deck que eu fiquei no top 8 na Tugel Shop. Eu ganhei de Dragon Link, de Vendred, de Monarca, empatei com o Eldritch do Marcelo, o Eldritch Branded, Marcelo do meu time, e perdi pra Tribgate do Valmyr. E no top eu perdi pra Surt Soul. Mas foi bem legal, eu gostei do deck, com certeza vou fazer algumas alterações, mas o deck é bem bacana, ele é mais agressivo do que o Eldritch Stump, por exemplo, ou o Eldritch Branded, que eu também não sou muito chegado num deck tão pra trás, podemos dizer assim, eu prefiro mais um deck agressivo. Se você chegou até aqui, deixa o like, e é isso, obrigado pela companhia.